Um pouco, né? Pescaria, a gente caçar também, eu gosto, sabe, Nezita? Inclusive na minha cidade tem um peixe que vai completar agora 25 anos, não aprendeu a nadar. É mesmo, né? É. Que raridade. Sabe por quê que eu tô brincando com você? Porque você andou sumido aqui muito tempo do Viola, todo mundo atrás de você, e cadê o Amaraí? E todo artista que a gente pergunta, né? Onde é que você andou? Ah, tava pescando em Mato Grosso, tava caçando, não sei aonde, por isso que eu perguntei. Tudo bem, a gente, inclusive, fazendo parte também dessas andanças pro Brasil afora, aproveitando as horas pescando também e caçando, mas trabalhando também, viajando, né? Fazendo show com a dupla, fiz um trabalho sozinho, então fiquei muito internamente, né? Fazendo mais o trabalho em churrascarias, boatas, enfim. Fazendo viajando pro Goiás afora, Mato Grosso, no Paraná mesmo. E o pessoal pensa que a gente ausentou um pouquinho da televisão. Ou que você ficou magoado, ou ficou com raiva da gente? Não, né? Não, 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 não. Mas você não vai embora sem cantar pelo menos um pedaço do seu grande sucesso de todos os tempos. Com muito prazer, Enesita, e a satisfação muito grande está ao lado de vocês. Sempre que lembrar da gente, nós estamos aí. O que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Vira a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando a estradão, saio a galapar. E vou escutando, o gado berrando, sabia cantando, no Jequitibá. Tem que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando a estradão, saio a galapar. E vou escutando, o gado berrando, sabia cantando, no Jequitibá. Por Nossa Senhora, meu ser tão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Nesta nova vida, aqui da cidade, de tanta saudade, eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convenha. Eu tenho pensado, eu vivo com pena, mas essa morena, não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, e longe escutando, alguém está chorando, com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do nosso regato que corta as cantinas. As domínio é o dia, a sábio e canoa, as lindas amoras e águas cristalinas. Que doce lembrança, daquelas festas, bonitinha dança, perigas, perigas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou campeado, pelas mãos de filha, graças a Deus. Pra minha maizinha, já telegrafei, e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada, estarei de partida, pra terra querida, que nem fio nascer. Já ouço sonhando, bocado cantando, unha no piano, no escurecer. A lua prateada, na lenda das estradas, a lua molhada, desde o anoitecer. Eu preciso ir, pra ver tudo a mim, foi lá que nasci, lá quero morrer. Obrigado.